Você Bruno? Eu? É. Você, qual é a tua história? Já contávamos, choramos e tudo. Aí você tá aí sentadinho, viemos domingo dar um treino. Estamos bem à vontade, olha de chinelo. É um momento que eu nem na minha vida esperava. Estar com campeões assim, juntos nesse momento, nesse papo. E da onde eu vim, né? Querer estar aí sentado, contar uma história. Eu tava obeso. Cheguei a 130 quilos. Você era mórbido? Mórbido. Fiz bariátrica. Comecei um processo de engordar e não voltava e não conseguia. Já tava num momento de depressão. E assim, tive ajuda. Não posso deixar de falar da minha mãe que me ajudou muito. Até hoje ela me ajuda. Inclusive ela treina aqui, né? Tanto que ela gostou do treino e veio treinar. Ela nunca fez musculação pra você ver. Ela nunca fez musculação pra você ver. É como aqui virou a nossa casa também. É uma família. Foi uma coisa assim, quando eu entrei aqui a primeira vez, cara. Nós ficamos cinco horas conversando. Eu vim pra saber da academia, pra saber. Vou falar uma coisa. O público te conhece. Olha, eu não me engano. Estou muitos anos nesse esporte. Bati o olho em você e eu vi que você era um cara de cara. É um cara que me senti bom. Eu fiquei olhando assim pra ele e ele me disse, Merece. Merece. Merece uma apoiadinha. Ajuda o cara. E o cara merece. Não falei? Continua. E cara, eu cheguei aqui. Nós conversamos muito. Cada gente conversa. São assuntos que estão pra acontecer. E ele veio botar aqui na minha cabeça. E eu tô vendo de uma forma que não é só o treino. O esporte é uma coisa muito prazerosa. Com tudo. Mudou totalmente o meu conceito em relação à academia. Eu sempre gostei, mas nunca consegui evoluir. Ao ponto de como eu estar hoje aqui na presença desses dois mestres. E assim, eu sempre tive vontade. Eu acho que todo garoto vê alguém, como falam, as crianças entram e falam, O Hulk é, pô, eu acho bonito o corpo, as exposições. É uma coisa, quer dizer, é um sonho. Que eu nunca me imaginei. Quando eu cheguei, o peso que cheguei. Eu imaginaria que um dia podia... Pudesse, né? Que pudesse retornar e de repente, pô, você foi um incentivador de... Pra cara, um dia eu te boto no palco. Beberia. E assim, vamos esperar, vamos ver. Um dia que... Na verdade, ele tinha 130 quilos. 130 quilos. Então, vamos lá, pessoal. Ele tinha 130 quilos. E você, então, tirou como base o sonho de competir pra não voltar a ser gordo. Com certeza. Né? A verdade, eu acho que é isso. É isso aí. Eu não quero mais voltar. Então, assim... Então, tá aí. Então, você vai competir. Você é um exemplo pra qualquer... Você vai competir. Você é um exemplo pra um atleta. Você vai competir. Vai. Você é um exemplo pra um atleta. Você é um exemplo pras pessoas que não acreditam nela. Que são... Tem problemas que você teve. O mesmo problema. Você é um exemplo. Você tem que mostrar isso. Você tem que constar. Incentivar essas pessoas que não... Que passou... Que passam pelo que você passou. E você conseguiu superar isso tudo, irmão. Se você conseguiu, todos podem conseguir. Todos podem. Realmente, todos podem. Então, você fez bariátrica. Bariátrica. Isso. Conta um pouco da sua cirurgia. Oi? Conta um pouco. Conta um pouco da sua cirurgia. Com a sua... É... Foi um momento, assim... Bem assustador, né? Mesa de cirurgia. O processo de bariátrica. É aquilo. Você pode tentar se necessitar mais. Minha... Minha mãe... Minha mãe me ajudou muito. Porque eu não via mais solução. E o corpo não voltava. Era aquele corpo aumentando, aumentando. E você acaba num momento de ansiedade e depressão. É comendo. É doce. É salgado. E assim... Ansiedade é que mata a gente, né? Você pensa em... Em acabar. A vida vai acabar. Então, vamos ajudar ela a acabar logo. Aí... Vamos colocar esse cara no pau? Vamos. Tamo junto. Aí eu fui... Topo? Com certeza. Topo? Qual é a próxima convenção? Vamos fazer um cálculo. A gente tá avaliado nele, né? Tem uma convenção daqui a um mês. Tem duas. Tem da BRAF, que é o estreante. E tem o Cariocão do Fungas. Um mês. Mais ou menos isso aí. A gente tem que ir... Cariocão, né? Dois meses, né? Cariocão, se não me engano, é 31. Ele faz os cálculos. E a BRAF é dia... Então, nós temos mais ou menos isso. Os 45 dias. 30 dias. 30 dias. Isso aqui é valida. Topo? 30 dias. Topo? Topo ali. É. É uma água, irmão. Se ele topa, por que eu não vou topar? Eu vou descontar dele. Um pouquinho de um chingo desse... Vocês acham que ele deu esse potencial? Se ele topa, a gente vai dizer não pra ele. Se tiver, a gente faz medo. Não é mesmo? Vamos. É valida, velho. No próximo vídeo. É. Isso aqui. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Vambora. Seu sonho. Seu sonho. Vambora. Topo. Vambora. Quero mais 10 agora. Quero mais 10. Eu sou que acabou. Tem na... Tem na... Tem no começo. Tem no começo. Vambora. 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 Obrigado.